Vamos começar o vídeo de hoje com um quote de Jair Bolsonaro, que disse o seguinte As Forças Armadas estão aqui, elas estão ao meu comando, sim, ao meu comando Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não, nem a mim, nem a governo nenhum E as Forças Armadas têm de ser tratadas com respeito Pois muito bem, Jair Bolsonaro, em mais uma regada em relação aos seus apoiadores mais radicais Diz agora, o sujeito que sempre gostava de se reafirmar como comandante supremo das Forças Armadas Como sujeito que daria, mandaria, faria, aconteceria e tal E as Forças Armadas, poder moderador, chamou de poder moderador e não sei o que, não sei o que lá Agora diz que as Forças Armadas sequer cumpririam uma ordem absurda sua O que é verdade, acho que essa é inclusive uma das constatações que devem ter levado ele a desistir De qualquer ameaça autoritária, de qualquer investida golpista Justamente porque ele sabe que o seu futuro, dando um golpe de Estado É passar muito mais tempo na cadeia do que ele já vai passar pelo desastre da pandemia Pelo desastre da condução das políticas de saúde pública e da própria corrupção do seu governo E do escândalo de desvio de dinheiro público e formação de quadrilha e lavagem de dinheiro Que ele chefiou no seu gabinete e no gabinete também dos seus filhos também investigados Mas antes de continuar a falar sobre isso nesse vídeo, eu vou pedir para que o que? Para que vocês cumpram o seu dever constitucional com força e honra E gritando selva, clique no botão de se inscrever aí no canal No sininho para receber as notificações, no joinha aí também para você já dar uma força Pois bem, então o Bolsonaro já deu essa recuada Primeiro dizer que as Forças Armadas eram poder moderador e não sei o que, não sei o que lá A bolsonarista adorava falar em intervenção militar Agora o Bolsonaro reconhece que não tem poder nenhum para dar golpe de Estado, coisa nenhuma Percebeu, acho que finalmente caiu a ficha Que ele não tem um apoio mínimo necessário para qualquer golpe de Estado Qualquer golpe de Estado vai se virar contra ele próprio E ainda diz o seguinte Que, olha, alguns criticam que eu botei militar demais Mais até proporcionalmente que o governo de Castelo Branco a Figueiredo O problema não é colocar militar no governo Tem problema absolutamente nenhum colocar militar no governo Tem muito militar honrado, competente, que cumpre o seu dever, que cumpre o seu trabalho Com muita responsabilidade e com muita competência O problema é colocar gente absolutamente incapaz, inepta, inábil Gente assim, triste, quase semi-analfabeta Como é o caso do general Pazuello Que conduziu aquele verdadeiro desastre Era o grande especialista em logística Aí depois descobriram que não, que era uma farsa a formação em logística dele E aí faltou insumo em hospitais do país inteiro Graças à sua incompetência, graças à sua negligência Passou pano e fez vista grossa Justamente sujeito que passava imagem do general, correto Que não aceitava corrupção, nem coisa nenhuma Fez vista grossa para os escândalos de pedidos de propina em compra de vacina A gente tem Luiz Eduardo Ramos, também ministro que foi da articulação política Foi mandado embora pelo Bolsonaro Foi jantado pelo Centrão, porque também era outro completamente incapaz Era piada aqui no Congresso Nacional Capacidade de articulação política dele Então o problema não está em colocar militar não O problema acho que está em ser militar do círculo de amizade Do círculo pessoal de Jair Bolsonaro Que parece que é uma turma de vagabundos Uma turma, uma turba na realidade De pessoas que, assim como o Bolsonaro, não tem a menor capacidade Ele tem a menor compreensão Assim, parece que o sujeito nunca encostou num livro na vida Parece que o sujeito nunca teve nenhuma experiência de trabalhar em coisa nenhuma Não é possível Esse é um sujeito que sequer pintou um meio fio Porque pintou uma árvore Sei lá o que esse sujeito fez na vida dele Para demonstrar o desastre que esses militares indicados por Jair Bolsonaro Para esses ministérios proporcionaram para o país inteiro Um desastre que a gente ainda vai ver o resultado disso E a demanda represada do SUS Enfim, a gente ainda vai ter muito problema Em razão de toda essa desgraça que a gente está vivendo As consequências ainda vão ser longas Graças a essas indicações desastrosas E Jair Bolsonaro agora recua mais uma vez E diz e reconhece agora Muito provavelmente com influência O Temer, o tutor ababá de Jair Bolsonaro Tem bom contato com as Forças Armadas Teve um ministro muito respeitado pelas Forças Armadas Que é o Raul Jungmann E que tem trânsito no alto oficialato Que nunca esteve satisfeito com a gestão do Bolsonaro O Bolsonaro tem sua popularidade entre os praças Mas de fato entre quem comanda Ele nunca foi popular Tanto que foi o único sujeito O único presidente da história Desde a Nova República Que foi civil obrigado A substituir os comandantes das três armas Os comandantes das três forças E o seu ministro da defesa Porque eles não estavam minimamente alinhados Com o seu projeto golpista E aí ele foi obrigado a fazer essa troca radical Com um pouquíssimo de oficiais que restaram Que são completamente subalternos e incapazes Assim como o general Braga Neto Outro sujeito que não tem a menor noção do que está fazendo Parece que também nunca trabalhou Nunca encostou um livro na vida E que está conduzindo a política de defesa do nosso país De maneira desastrosa Tá aí, pra você gado bolsonarista Que ainda acredita no mito Na recuada estratégica No xadrez 6D Eu diria, vou parafrasear Rodrigo Constantino A rainha quadridimensional Está comendo o rei como nunca antes E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma